Vítima Isaac dos Santos, na berreta antigo, o seu membro polícia inicial, JDSN, da União de Halao-Hela Tratamento e Hospital Nacional Guido Valadares. Tua cronologia, o seu sasso em Anastácio, serão, caso não aconteça, o enrique a vítima, o único colega, Nengrua, Hamrik Hela e Estrada Ninin, mas bem careta e da Lailiu e a área refere, o Velocidade e Macax, tenta tu soque a vítima Isaac dos Santos, na berramrik Hela e Estrada Ninin. Também a vítima lamenta a atitude do condutor de conduzir a carreta, onde o condutor rapar a que a carreta refere, no Icusmai, resulta suspeito ter a vítima, Monubarai. Quando a vítima aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu foi, depois que aconteceu, o que aconteceu foi, o que aconteceu foi, o que aconteceu foi, o objetivo foi, o objetivo foi, o que aconteceu foi, e quando aconteceu, o que aconteceu foi, e depois o provou a carreta, o que aconteceu foi, o que aconteceu, o que aconteceu foi, ou o que aconteceu foi, agora, sekarang, osicans tens вeldas, o que aconteceu de 포인HHH, o que aconteceu foi, o que aconteceu de doisколos, o que aconteceu deąćกering, e depois ele tinhaο, o que aconteceu de um desluxo, e o que aconteceu delerini, A gente tem que ter um trauma, pronto, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, e a gente vai lá, e a gente vai salvar a mão na vida. A gente vai lá no hospital. A gente vai lá no hospital, e a gente vai lá no hospital, e a gente vai lá no hospital. Entretanto, ter informação que se assinem que a vítima precisa ter a doação RAN. O CMA Hira não vai ter o tipo RAN-A, mas não vai ter o tipo RAN-A, mas não vai ter o tipo RAN-A. Zénia Fernandes, Jacinto Fouca, Dímen. O CMA Hira não vai ter o tipo RAN-A.